É, minha gente, Black Mifu Kong é, sem dúvida, um dos jogos mais aguardados pra esse ano de 2024. Ele chega no dia 20 de agosto e alguns privilegiados tiveram a oportunidade de jogar duas horas do jogo e é justamente isso que eu vou trazer aqui pra vocês. Não exatamente as duas horas, claro, né? Mas alguns previews que foram publicados agora neste domingo à noite falando como que tá o jogo e trazendo novas cenas de gameplay, cara. Coisas que a gente ainda não tinha visto nos trailers passados. Saudações deles, seu Caio Nobre, simbora pra mais um videozinho de Black Mifu Kong aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra dar notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site camiola.net e confiram os últimos vídeos que publicamos aqui no canal relacionados ao Street Fighter 6, Mortal Kombat 1 e muito mais. Está tudo aqui embaixo no comentário fixado, acessa lá e deem essa forcinha pra gente. Beleza, meus amigos? Então vamos lá, deixa eu trocar minha tela aqui sem mais delongas porque eu estou com um vídeo, como vocês podem ver, da IGN aqui devidamente preparado onde eles estão trazendo pra gente um impressões, né? Um hands-on with a impressive, vamos dizer o que eles estão dizendo aqui pra gente, né? Dessas primeiras duas horas que eles jogaram do Black Mifu Kong, estamos aqui com legendas em português ativado, então vamos lá, sem mais delongas, conferir o que eles têm a dizer e também as cenas novas de gameplay. Deixa eu só aumentar aqui, dá um grauzinho no volume. O que é isso? O listo de legal looking Souls like games on the horizon é long, com games como Phantom Blade Zero, Foot Lock, The Seagre of Dawn, e Wuchong Fallen Feathers, all having solid showings this summer event season. Mas há sempre algo extra special sobre Black Mythu Kong, é muito engraçado, a animais son extremamente fluidamente, é steazione de uma axiola no chine, e há algo muito satisfatório sobre você jogar como um Monkey King, beating-se up all sorts de criaturas com um extremo de base, Enquanto isso foi a primeira vez que IGN chegou com o jogo, foi minha primeira vez pessoal com o jogo, e depois de 2 horas de jogo com o capítulo aberto, eu passei até mais emocionado por seu lançamento de 20 de outubro. IGN China já fez uma previsão extensiva sobre o que Wukong joga em uma construção de jogo de jogo, com muitas técnicas, instâncias e transformações já instaladas, o que é ótimo porque minhas 2 horas colocaram praticamente o começo do jogo. A primeira coisa que eu percebi quando eu comecei a jogar foi como fluido e rápido Wukong se sente para controlar. Muitas zonas de jogo estão construindo a base de combate mais lentamente e mais metodico, mas Wukong se sente extremamente rápido e ágil. Desde o começo, na verdade, não tem botão de bloqueio. Wukong pode atingir o staff para bloquear os projectiles, mas quanto a ataca de melee, tudo deve ser cumprido. Para isso, há um sistema de cumprimento de cumprimento de cumprimento, onde você pode cumprimento de 3 vezes muito rápido, mas depois do terceiro, você é punido com um tempo de recuperação de tempo, para tentar curvar as pessoas de simplesmente cumprindo o cumprimento. Perfeito-timed dodges will reward you with extra focus, and once your focus bar has been filled, you get a focus point that allows you to chain a strong attack into your light combo strength for a big chunk of damage. Later on, those focus points can also be spent on different types of special moves that you unlock in the skill tree, which we'll get to a bit later. Wukong also has access to a number of spells that consume his mana. I only really got to play around with the Immobilize spell, which, as you can imagine, stops an enemy in their tracks and allows you to sneak in a few hits before the spell's effect wears off. Stronger enemies, and especially bosses, are affected by the spell much less, and sometimes they were able to shrug it off entirely. Even at just an early stage, combat was a fun dance of actively looking for opportunities to avoid enemy attacks and find openings, keeping an eye on my focus meter so that I can use a damaging heavy attack whenever I have the chance, while also managing my mana and cooldown from my Immobilize spell. Eventually, I got my first transformation, which turns Wukong into an absolute beast, with much stronger attacks and a hugely damaging super attack that he can use out of a dodge if he manages to build up a focus point. One of his moves in this transformation is a lightning fast dash attack that made me feel like I had basically turned into the boss that I got the transformation from. Later on, I added another tool to my repertoire, the Tower Stance, which swapped out my chargeable overhead strong attack for the ability to stand on my staff and avoid damage on the ground as long as my stamina held out. If I managed to stay on the staff long enough for a focus point to charge, I could spend it to leap off the staff, flip it around, and come crashing down with a powerful strike that felt incredibly cool to pull off. These stances, along with my general combat abilities, could all be upgraded through a level up system that works a lot like Sekiro's. As you defeat enemies, you'll gain will, which builds up a bar on the top right of the screen. When the bar is full, you gain a spark, which can be used to purchase upgrades from one of your various skill trees. Once you fill the bar and make a point, you can't lose it. You can even add that point wherever you want, not just at a shrine, which serves as Wukong's version of a bonfire-like checkpoint. However, if you die before you manage to fill the bar, a portion of that experience will be lost in typical Souls-like fashion. Don't let that trick you into thinking that Wukong is an easy game, though, because it certainly is not. The enemies are aggressive, bosses are relentless, and even more so in their second phases, and you only have a small few restorative potions to keep yourself alive. I also managed to find a secret boss room behind a waterfall that took me to a Dragon Boss set absolutely wrecked. Unfortunately, you can teleport from shrine to shrine, so you can come back to them much later down the road once you've upgraded your gear and added some more points into your skill trees. And speaking of gear, I didn't manage to find all that much, but I did find enough to at least know that there are sets of armor that grant extra bonuses for wearing multiple pieces of gear from that set. The levels themselves were fairly linear with a couple of branching points that led to some sort of treasure or item pickup. The real start of the show, though, were the boss battles. Even in just 2 hours, I fought against a wide variety of bosses. From a speedy wolf boss that I staggered my first transformation from, to a mule kicking frog in human clothes, to an extremely difficult two-phase battle against a snake man. All in all, I greatly enjoyed my time with Black Myth Wukong. Even in just 2 hours of playtime, I felt like I got to experience a lot of combat progression and am excited to see how things will continue to evolve as the game goes on. We won't have to wait much longer to see how the full game shakes out as Black Myth Wukong releases on PC and PlayStation 5 on August 20th. Caraca, meu irmão, ele passou muita informação legal aqui sobre o jogo, hein? Mas uma das coisas que mais me impressionaram enquanto ele tava falando aqui e assistindo essas cenas de gameplay que ele gravou das 2 horas dele lá, né? Foi justamente o que ele comentou no início do vídeo, cara, com relação à fluidez do jogo e o quanto ele tá rodando bem, vamos dizer assim, né? Em termos de gameplay, ele tem uma pegada um pouco mais rápida, né? Ele é mais ágil, o Wukong, diferente de jogos Souls que a gente tá acostumado aí, que o personagem normalmente é um pouco mais lento na hora de movimentar, na hora de bater e tudo mais. E muitas coisas que ele falou aqui relacionadas aos recursos que a gente tem, cara, pelo pouco que ele explicou, deu pra poder ver que tem uma grande variedade de movimentos, magias, golpes e tudo que a gente pode conseguir com o nosso personagem principal que garante a gente a construção de algumas builds diferenciadas de batalha pra poder casar com o estilo de gameplay que a gente queira, né? Pelo menos é o que eu entendi, né? E, cara, esse jogo vai ser do caramba. Eu acho que vai ser incrível por tudo que eles estão mostrando aqui. Eu tava ansioso por poder ver justamente essas previews, né? Da galera que tinha jogado. Eu tinha visto o pessoal comentando no Twitter, inclusive, que algumas pessoas já estavam jogando esse game e tudo. E agora a gente tem aqui as impressões de alguns. O da IGN é um de alguns outros que a gente tem divulgado aí na internet falando sobre o game e tal. E, cara, só me deixou cada vez mais hypado pro lançamento dele, comentando sobre a questão das transformações que ele conseguiu com um dos bosses que ele enfrentou ali. E outro ponto, né, importante se destacar, que ele comenta também nesse vídeo dele, é sobre os inimigos não serem nada fáceis. Mesmo os NPCs, né? Não somente os bosses aqui, que a gente vê que as batalhas não parecem ser realmente muito fáceis assim e tal. Vai demandar um pouco de adaptação, né? Saber ter paciência ali, utilizar os golpes certos, saber esquivar na hora certa e tudo. Porque, como ele trouxe aqui no vídeo, né, cara? Ele traz muitos elementos de Souls-like no Black Mifu Kong. Então, eu acho que vai ser uma experiência muito da hora, muito estilosa e muito bonita, cara. Porque esse jogo, ele tá lindo. Embora o vídeo aqui do DGN não esteja na qualidade muito boa, né? O que a gente pôde enxergar aqui, cara, principalmente nos momentos ali que a gente consegue ter uma nitidez maior das imagens que estão sendo mostradas. Olha essa boss fight aqui, cara, contra esse ursão, que da hora. E contra aquele espécie de bebezão gigante, né? Esse é um, sei lá, bicho esquisito que é esse, ó. Olha lá a pada que ele dá na cabeça e o bicho cai no chão, cara. As animações dos inimigos também, manja, não só do nosso personagem principal aqui. Cara, eu tô muito, muito animado pra esse jogo. Agora, obviamente, eu quero muito saber a opinião de você, querido inscrito que tá assistindo aí, cara. O que vocês estão achando de tudo que tá sendo mostrado do Black Mifu Kong? E depois desse preview da IGN e tudo que foi falado, como é que tá o hype de vocês? Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não ter dedicação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí. Até mais. Fuemos, meus amigos. E aí E aí Obrigado.